Oi meus amores, hoje eu tô aqui no Walmart, como vocês podem ver eu tô aqui no Walmart, eu vim gravar um vídeo gastando 100 dólares aqui no mercado americano e eu e a Tainá do canal Tainá Alex Lux, vou deixar aqui o link pra vocês no box de informações, vai lá depois ver o vídeo dela ela está no mercado brasileiro gastando 100 reais e eu aqui no mercado americano gastando 100 dólares estamos fazendo comparações do quanto de produto ela vai comprar com 100 reais e quanto de produto eu vou comprar com 100 dólares aqui no mercado americano escolhi o Walmart porque é um mercado mais conhecido, um mercado que todo mundo gosta e agora vou comprar os produtos e vou mostrar algumas coisas pra vocês, não reparem, estou aqui no estacionamento tem bastante gente aqui hoje, avião passando, vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem o estacionamento, tá muito cheio aqui gente, muito cheio olha a bandeira lá em cima dos Estados Unidos então se você quer saber o que eu vou comprar com 100 dólares continue ligadinha nesse vídeo, mas antes não esqueça, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com as suas amigas vamos descobrir o que eu consigo comprar com 100 dólares? Vem comigo! então vamos começar com o leite aqui o galão 3,44 tá nessa placa, mas aqui dentro mostra 3,26 esse galão ele tem 4 litros aqui os ovos uma cartela de ovo 1,44 agora aqui eu vou pegar aqui tem uma infinidade de queijos mas eu vou pegar o que eu estou acostumada a pegar lá pra casa que é esse queijo que é como se fosse um polenguinho e vou também pegar um desse de cheddar ele já vem fatiado pra vocês terem uma ideia 1,87 cada pacotinho desse deixa eu procurar aqui a mussarela queijo mussarela queijo mussarela eu vou pegar um saquinho desse de mussarela porque não tem a mussarela em pedaço então eu vou pegar esse aqui que é um pouquinho maior 2,77 aqui são os saquinhos recicláveis e o de lixo comum eu vou pegar um de lixo comum 4,73 vem 45 saquinhos aqui ainda na parte de limpeza vou pegar esse produto que é pra limpar metal, vidro, laminado em geral pra área de limpeza 4,28 vem 2 não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês tudo que eu vou que eu vou pegar pra levar pra casa mas depois chegando lá eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu comprei com 100 dólares umas bolachinhas nunca é demais então eu vou pegar duas dessa aqui que é da marca Dualmark ela lembra a Negresco, a Oreo tá 1,58 cada uma então vai ser essa que eu vou levar será que a Tainá vai comprar gulosemas também? será que ela consegue comprar com 100 reais no mercado do Brasil? Sucrilhos olha, esse sucrilhos bem grande 3,64 ele vem 680 gramas e aí Tainá quanto que tá o sucrilhos aí, hein? fala pra mim olha aqui Ju o sucrilho de 300 gramas tá por 7,90 a unidade eu não encontrei por 600 gramas esse foi o mais parecido mas tá até um preço bom, né? agora vamos pegar uma Coca-Cola aqui gente, voltei aqui pra esse corredor eu fui pegar Coca-Cola e não consegui gravar o valor mas no final do vídeo eu vou mostrar tudo que eu comprei e os valores individuais pra vocês verem porque olha como vocês podem ver o mercado aqui tá bem cheio tá bastante movimentado então quando eu chegar em casa eu mostro todos os itens que eu comprei com 100 dólares agora vamos pegar a Nutella essa aqui é a Nutella grande R$ 7,97 e a menor R$ 3,33 eu vou pegar a menor R$ 3,33 mas já estou mostrando o valor da maior na verdade tem duas tem uma de R$ 7,97 e uma de R$ 6,49 baratinho né gente então gente cheguei aqui na Nutella essa daqui da grande tá com R$ 27,90 R$ 58,00 e essa daqui tá pequenininha gente tá com R$ 8,00 pasta de amendoim olha duas por R$ 9,77 só que os americanos comem demais no café da manhã isso aqui é um é um conjunto com 4 packs com Nutella e umas torradinhas R$ 4,98 já cheguei em casa agora antes de eu mostrar pra vocês o o que eu comprei com 100 dólares no Walmart eu quero mostrar esse bonequinho esse bichinho aqui que eu comprei pra Rayara dela colocar no braço olha isso que lindinho gente muito bonitinho R$ 4,98 acreditem se quiser esse bichinho faladeiro mexe a boquinha e ela coloca no braço por R$ 4,98 agora vamos ao que interessa que é as coisinhas que eu comprei no Walmart com 100 dólares eu vou passar aqui primeiro pra vocês verem muita coisa né não reparem o barulho do brinquedinho da Rayara muita coisa vou mostrar um por um aqui tá a notinha que eu também vou mostrar pra vocês a nutella a nutella essa nutella de 371 gramas só R$ 3,33 muito barato gente muito barato a coca eu não consegui mostrar pra vocês o valor lá na prateleira porque há muito movimento lá naquele corredor então vou colocar aqui ó coca R$ 1,30 ó vocês conseguem ver? de 2 litros sucrilhos também eu mostrei pra vocês 3 e pouquinho não foi isso? muito baratinho é uma diferença muito grande muito grande o leite também como vocês puderam ver lá no no mercado eu gravei pra vocês quase 4 litros de leite por 3 e pouquinho eu não vou conseguir falar o preço de cada item mas pra vocês terem uma ideia sorvete de pote aqui tem 1 litro e 400 eu paguei em cada um desse sorvete R$ 1,97 R$ 1,97 da marca do Almarte foi um de menta e um de chocolate é muito barato né gente 3 3 desses salgadinhos vende aí no Brasil apenas 1 dólar cada um essa lata aqui de biscoito eu peguei quando a gente tava indo pro caça 3 e pouquinho também isso aqui foi 1 dólar esses macarrões instantâneos vocês estão acostumados que eu ver nas minhas compras é R$ 0,70 a maionese gente eu não me recordo mas se eu não me engano é R$ 3 R$ 2,98 por aí esses biscoitinhos eu mostrei lá pra vocês é R$ 1 e pouco quase R$ 2 esse daqui é R$ 3 esse é o Family é um tamanho grande uma coisa que aí no Brasil também é muito caro gente salmão aqui a gente compra desses pacotes de salmão já vem separado ó os filézinhos de salmão separado individualmente esse aqui eu paguei o salmão ó como vocês podem ver ó filézinho de salmão R$ 7,92 muito muito baratinho a calabresa eu peguei duas é que uma deve ter passado na na outra compra então eu passei uma nessa compra aqui é R$ 2,98 cada uma isso aqui também no Brasil ele é bem carinho são amêndoas é um saco de 708 gramas essas amêndoas ah eu achei a maionese ó a maionese R$ 3,48 eu não achei o preço da amêndoa mas assim que eu achar eu coloco o preço pra vocês esse salgadinho também acho que foi dois e pouco que o Beto gosta muito dele o morango R$ 4,26 esse maior e o menor R$ 2,98 a mussarela eu mostrei pra vocês lá eu não me recordo o preço mas não é caro é baratinha também esse aqui que é o queijo cheddar e o queijo tipo aqueles polenguinhos eu paguei R$ 1,98 em cada um o suco também é bem baratinho esse é um pouquinho esse de uva é um pouquinho mais caro mas porque ele é 100% e não tinha da marca que eu tô acostumada a comprar então eu tive que comprar esse esse se eu não me engano é quase R$ 4 e esse aqui é R$ 2,50 o ovo eu mostrei pra vocês lá no mercado produtos pra fazer limpeza e o saco de lixo também eu mostrei isso aqui eu não mostrei pra vocês lá mas eu compro várias vezes são steaks pra fazer lanche vem bastante steaks aqui procurando o tamanho 1,670 kg mas são steaks redondos pra fazer lanche muito bom vocês podem ver aí chicken R$ 8,56 e é bastante porque a gente come muito lanche aqui gente peito de frango sem osso tudo isso aqui apenas R$ 8,58 bem baratinho né gente pegamos também um pacotinho de croissant tava R$ 3,98 esse pacotinho de donuts só que aqui nós já comemos como vocês podem ver R$ 2,97 cebola que eu não me recordo quanto que foi e é isso aí essas foram a nossa compra com R$ 100 vou passar bem devagarinho pra vocês verem mais ou menos os valores dos produtos observem que é uma coisa ou outra que foi um pouco mais caro mas o total foi R$ 100,48 teve R$ 39 de taxa então deu um total de R$ 100 e R$ 87 eu ainda passei R$ 87 eu não queria passar mas não teve como ou eu gastava menos ou eu passava alguns centavos esse foi o valor da compra no Almat acreditem se quiser tudo isso por R$ 100 dolar R$ 100 dolar R$ 100 dolar